Deixe sua casa ainda mais bonita com essa poltrona que é sucesso de vendas. Esse belíssimo modelo tem 78 cm de largura e é revestido em tecido veludo. Em seu encosto nós temos uma almofada solta com preenchimento em espuma soft, bem confortável e macia. E aqui no assento temos a espuma D28, as persintas elásticas e as molas bonel, que dão o conforto que você merece. Seus pés em madeira fecham com chave de ouro esse modelo encantador. E essa poltrona já está disponível à venda em nossa loja também e em outras cores. Não marque por ver e garanta já a sua!